Bolo, 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 dele de cada Bolo, 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 dele de cada Bita, é a metralha dos baile, só mandelão Joga a puceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Joga a puceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Piroca tá concentrada no greno da piriguete Pirocada concentrada no grilo da piriguete Nós que manda, e você vai obedecendo Nós que manda, e você vai obedecendo Toma, toma, sequência de bola dentro Toma, 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 sequência de bola dentro Toma, 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 sequência de bola dentro Toma, 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 sequência de bola dentro Esse é o DJ Nano Pisando no peito Eita, é uma metralha dos baile, sou mandelão Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grilo da piriguete 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 Nós que manda, e você vai obedecendo Nós que manda, e você vai obedecendo Toma, toma, sequência de bola dentro Toma, 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 sequência de bola dentro Toma, 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 sequência de bola dentro Toma, 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 sequência de bola dentro